E aí, seus lindos, suas lindas, como vai você? Tá com medo de avançar na sua vida, de crescer, de prosperar, de conquistar riquezas? Não somente riquezas materiais, mas riqueza que vem do reino dos céus? Então fica aqui até o final desse vídeo, que nós vamos bater um papo mais no estilo conversa. Por quê? O que eu tava pensando, né? Eu tô aqui no estacionamento, falei, vou otimizar meu tempo, porque eu tô em viagem, tô na casa, na cidade aqui onde minha namorada mora, eu vou otimizar o tempo pra poder fazer, passar a mensagem, né? Eu gostaria de ter ido numa cachoeira, gravar o vídeo e tal, mas infelizmente não teve jeito, eu vou gravando por aqui mesmo. Então vamos lá. O que eu tava refletindo? Sobre as pessoas não conseguirem os resultados desejados por conta do medo. Mas na verdade, o medo por si só é uma ilusão. O medo é uma ilusão mental que você cria decorrente da falta de experiência que você tem, ou melhor, decorrente dos seus paradigmas. E o que são paradigmas? Paradigmas são o conjunto de crença, é o seu sistema de crença. E o que são crenças? Crenças são todas aquelas verdades subjetivas suas que você acredita que é como, por exemplo, o universo funciona. E neste universo, pra você que tá com dívida, por exemplo, você não tem que pôr o foco na dívida, você não tem que ficar preocupado, pondo pressão, você tem que soltar. E soltar é você entender que tudo vai acontecer no devido tempo. Desde que você coloque a alegria em primeiro lugar, você faz o processo de reprogramação mental, você agradece por tudo que te aconteceu, faz uma análise do mercado. não é pegando empréstimo que você vai sair da dívida, não, pelo contrário, não é por aí, porque crédito, se você não souber, se você não tiver com o seu sistema de crença elaborado, bem definido, você não vai conseguir. Então a crença, ela foi formada a partir da sua comunicação interna, agora quanto adulto, vamos dizer que você tá adulto, como que você vai estabelecer uma crença? através da sua comunicação interna, das imagens que passam pelo seu pensamento, da forma como você sente, da forma como você se comporta ao longo do tempo. Vou ter que ligar esse carro aqui, senão eu vou cozinhar, peraí. Meu Deus do céu, bem que a minha namorada falou que eu não ia dar conta de ficar aqui dentro, sem o ar ligado, né? Sou filho de Deus, né? O trem começou a suar depois da academia, então você já viu. Então vamos lá. Então o sistema de crença, o que que acontece? Hoje, a sua vida, agora, nesse exato momento, o seu presente é fruto de todos os seus paradigmas, de todas as suas vivências, de todas as suas crenças. Porque tudo aquilo que você passou ao longo da sua vida, tudo aquilo que você experienciou, tudo aquilo que você viveu ao longo da sua vida, foi formando o seu sistema de crença. E esse sistema de crenças instalou em você memórias no seu nível subconsciente. E essas memórias, esses programas, ficam rodando na sua cabeça, se eu assim eu posso chamar, né? A sua mente, para que você sempre atraia coisas que estão no seu inconsciente. Porque a nossa mente analítica é o nosso filtro. Nós temos que superar essa mente analítica para que você consiga avançar e manter-se no momento presente. Manter-se no momento presente. Então, assim, quando a gente vive nessa terceira dimensão, onde que ali a gente observa 3D, largura, profundidade e altura, por exemplo. Você observa que o seguinte, na 3D, na 3D, você tem o tempo como sendo algo linear, não como na 5D que o tempo é infinito. Na 3D, você tem um estado de consciência de passado, presente e futuro. Onde, de um ponto que você quer chegar, por exemplo. Ontem eu vim aqui e eu aproveitei para fazer um teste drive num novo veículo que eu estou com pretensão de adquirir. Certo? Já é. Ele já é. Ele já existe. Eu só vou puxar ele. Eu só fui lá vivenciar. Depois eu fui lá vivenciar, senti, pegar, usar-se de artifícios materiais para eu poder ter aquela experiência. Formar. Porque todas as experiências que a sua mente é capaz de imaginar, o seu corpo é obrigado a alcançar. Então, o que impede hoje você de alcançar a riqueza, o relacionamento dos seus sonhos, são as experiências que você já viveu, que formam as memórias, que formam as memórias, dão certos estímulos no seu corpo. Esses estímulos no seu corpo produzem certo tipo de emoções que liberam a química cerebral que vai fazer você sentir de determinada forma. E ao sentir de determinada forma, você vai ter aquele resultado. Porque você é um campo de tração. Você está atraindo, através do seu magnetismo, da forma como você pensa, sente e comporta. Então, veja bem. Para você superar a zona do medo, você vai ter que acessar o seu subconsciente. E como você faz isso? Num estado de meditação presente. Então, eu vou ficando por aqui, porque é o seguinte, a minha namorada chegou aqui agora, e aí, eu vou ter que parar esse vídeo para dar continuidade. Então, assim, fique tranquilo. O que está impedindo você de alcançar a casa, o carro, sair das dívidas, é você mudar o seu sistema de crença, a partir da forma como você pensa, influenciando o seu subconsciente. E ao influenciar o seu subconsciente, você tem que influenciar a partir de estado meditativo. Onde, em ondas teta, você lança no campo de infinitas possibilidades, no campo quântico, aquela informação, você puxa aquela energia, e com o devido tempo, com a alegria, com a gratidão, com a paz, com a serenidade, você vai trazer aquele seu estado desejado. Então, assim, esse vídeo de hoje é mais um bate-papo bem rápido para você refletir, para você pensar, porque eu estou recebendo vários áudios aqui de pessoas com problemas em finanças. Muita gente com problemas de finanças, com dívidas, dívidas altas, e que perdendo cliente, só que é estado vibracional. E esses estados vibracionais estão fazendo você se limitar. Aí eu quis fazer esse vídeo aqui para você superar o medo, que é, na verdade, é uma ilusão criada pelo seu sistema de crenças através dos seus paradigmas. Você tem que ir deletando, coisa por coisa. Por quê? Muitas das vezes, esse medo que você sente é muito ilusório. Não é aquele medo, por exemplo, se você vê um animal feroz que vai te atacar. Aquele medo, sim, pode ser algo real, mas esse ilusório, por conta daquilo que você viveu, você tem que deletar e urgentemente. Como que eu faço isso? Através da reprogramação. Eu sempre gosto de deletar, instalar esses programas, identificando através da cinesiologia, e aí eu faço toda a programação com o cliente. Por isso que eu falei, eu vou criar um curso nesse sentido, onde a pessoa vai ver ali mais de 333 crenças relacionadas a dinheiro, finanças, riquezas, amor próprio, autoestima, alegria, porque a partir deste estado de quinta dimensão, de um estado puro, a pessoa consegue alcançar o resultado desejado. Beleza? Então, se você é novo também aqui no canal, não deixa de se inscrever, dar o seu like e me conta aí qual que é a sua dificuldade que você está passando. Valeu!